Olá, queridos amigos e amigas, para mais um dia, um dia de oração, um dia de meditação, um dia de fé. Vamos fazer hoje essa pequena meditação com o Salmo 27. O Salmo 27, ele é um Salmo relacionado com a nossa busca por Deus, pelas energias do bem, pela luz. Antes de qualquer coisa, se você não está inscrito e inscrita nesse canal, aperta o botãozinho aí e se inscreve. Se você não curtiu esse vídeo, curta para ajudar aqui no algoritmo do YouTube. Conta para mim como é que está esse processo na sua vida. De noite eu sempre leio, fico feliz com os comentários. Não consigo responder todo mundo, mas estou lendo. Me fala, como é que está para você? Compartilha também esse vídeo nos grupos da família, isso vai ser legal. Energia boa, energia do bem e que a gente possa fazer a diferença em nossas vidas. E essa diferença que a gente faz em nossas vidas seja bacana para que todo mundo tenha vontade de mudar, de melhorar, de evoluir. Porque somos seres espirituais vivendo experiência terrena. E é normal, às vezes, a gente acordar meio agoniado, agoniada, sem saber porquê. Antes de fazer qualquer coisa, vamos subir a nossa frequência, vamos nos reconectar. Tá bom? Então, vou colocar a musiquinha mais alta. Você tem um minutinho aí para relaxar. Faça três respirações profundas. Inspirando pelo nariz. Soltando o ar pela boca. Isso. Isso. Às vezes dá uma vontade de bocejar. Às vezes a gente fica mais assim. É bom. É bom. É bom. É bom. De olhos fechados. Depois de fazer as respirações. Visualize no centro da testa. Uma tela mental. A palavra paz. P. A. Z. Paz. 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 Tudo é paz. Que os caminhos vibrem na paz. Você não está aqui por acaso? O universo faz parte. Do Criador. O universo faz parte de todos os seus pontos energéticos. Visualize no centro da testa uma luz dourada Pulsando E expandindo Essa luz expande Sai do teu corpo físico Enche sua alma E se torna um grande círculo energético ao seu redor Muitas vezes essa luz se transforma em outra cor Pode deixar Ela está ao seu redor Nessa vibração Eleve o seu pensamento Para nos conectarmos com a espiritualidade Façamos O Salmo 27 O Senhor é a minha luz E a minha salvação De quem terei temor? O Senhor é o meu forte refúgio De quem terei medo? Quando homens maus avançarem contra mim Para destruir-me Eles Meus inimigos e meus adversários É que tropeçarão E cairão Ainda que um exército se acampe contra mim Meu coração não temerá Ainda que se declare guerra contra mim Mesmo assim estarei confiante Uma coisa pedi ao Senhor E a procuro Que eu possa viver na casa do Senhor Todos os dias da minha vida Para contemplar a bondade do Senhor E buscar a sua orientação no seu templo Pois no dia da adversidade Ele me guardará protegido em sua habitação No seu tabernáculo Me esconderá E me porá insegurança Sobre um rochedo Então Triunfarei sobre os inimigos Que me cercam Em seu tabernáculo Oferecerei sacrifícios Com aclamações Cantarei E louvarei ao Senhor Ouve a minha voz Quando clamo ao Senhor Tem misericórdia de mim E responde-me A teu respeito Diz o meu coração Busque a minha face A tua face, Senhor Buscarei Não escondas de mim a tua face Não rejeites com ira o teu servo Tu tens sido o meu ajudador Não me desampares Nem me abandones Ó Deus, meu Salvador Ainda que me abandonem Pai e mãe O Senhor me acolherá Ensina-me o teu caminho, Senhor Conduze-me por uma vereda segura Por causa dos meus inimigos Não me entregues Ao capricho dos meus adversários Pois testemunhas falsas Se levantam contra mim Respirando violência Apesar disso Esta certeza eu tenho Viverei até ver A bondade do Senhor Na terra Espere no Senhor Seja forte Coragem Espere no Senhor Salmo 27 Sempre espere no Senhor Sempre espere no Senhor Nessa vibração Eleve os seus pensamentos Faça a sua oração silenciosa E aos poucos Volte para cá Com calma Com carinho Sabendo o que acaba de passar Por um momento espiritual Um momento de fé Um momento de conexão Volte para cá Volte para cá Isso Isso Bem Como é que você está? Energia diferente hoje, né? Como é que você está? Que você tenha fé Que você espere no Senhor Tudo vai se resolver Tudo vai dar certo Porque assim é Assim é Assim é Bem Escreve nos comentários Como é que você está? Como é que foi para você? Os seus salmos Que você mais gosta Escreve aí também para nós Se você não se inscreveu Nesse canal Se inscreva Tem muita coisa legal acontecendo Olha Toda semana Tentando previsões No domingo Aqui no YouTube Tem o Entre astros Com entrevistas bacanas De autoconhecimento acontecendo Vai ter muitos vídeos De previsões também Entrando Então Dá uma geral Seja curioso Curiosa Mergulhe aqui no canal Que vai ter muita coisa legal para você Se você gostou desse vídeo Compartilha Para que mais pessoas Possam ter a experiência Que você está tendo Tá bom? Um beijo Fique com Deus Até amanhã Tchau 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 Tchau